Muito bem, gente, então estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Então, iniciando pelo item agora, item 6. Então, até o encontro anterior a gente viu a questão da criança ferida e hoje a gente vai trabalhar o estudo sobre os sentimentos e emoções, que é o item 6. Então, a gente começa com uma frase do Jung, que está ali na referência bibliográfica, que é o capítulo 9 do Refletindo a Alma, e tem uma citação do Jung que diz que o homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não a supera. Ou seja, como diz a Joana de Ângeles em uma dessas obras, ninguém pode viver sem paixões, ninguém pode viver sem sentimentos e emoções. Então, de uma certa maneira, as emoções são forças da alma que criam deslocamento, criam movimentação e têm várias intensidades que promovem a vida, como também dando alegria, estimulando a gente, mas também nos abalando e alterando a nossa capacidade de equilíbrio e até também alterando o nosso campo fisiológico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, esse desafio que a gente tem que viver, dessa caminhada desse espírito que perpassa uma longa, muito longa jornada no percurso dos instintos e, aos pouquinhos, vai se desdobrando e se expandindo em direção às novas conquistas, passando pelas emoções primárias, como o próprio medo, que é uma emoção básica, até chegar aos sentimentos que já referem a uma dimensão mais racional. O sentimento também é uma forma de razão e, de uma certa maneira, reflete a nossa capa de compreender e se relacionar com as coisas a partir do coração. Então, tudo isso está em jogo aí quando a gente começa a trabalhar essa dimensão dos sentimentos e das emoções. Bem, então, a gente já trabalhou um pouquinho isso lá no primeiro ano do nosso estudo, onde a gente falou sobre as funções da consciência e passamos pelas funções de sentimento, intuição, sensação e pensamento. Então, a gente já falou um pouquinho lá. Então, a gente está retomando esse tema porque realmente é um tema fundamental. De uma certa maneira, a subjetividade nossa, o fato de a gente ter um mundo interno e esse mundo interno tem um valor que compreende esse sabor próprio de cada um, essa capacidade de poder extrair da vida significado, sentido e prazer, alegria, isso está ligado ao sentimento. Então, o sentimento é algo fundamental porque ele que qualifica, ele qualifica e transforma fatos em experiências. Então, de uma certa maneira, o campo do sentimento e das emoções é um campo riquíssimo na base da experiência humana, de promover as nossas experiências e, de uma certa maneira, também desenvolver a sensibilidade afetiva em favor da grandeza que é o amor. Que essa é, de uma certa maneira, a condição máxima do sentimento naquilo que a gente tem de mais perto do que representa para nós a imagem divina. Então, dito isso, a gente está trazendo aqui um pouquinho desse universo e que a emoção e o sentimento é um campo muito próximo, apesar de eles serem conceitos diferentes. Alguns autores até não vêem diferença entre sentimentos e emoções. Alguns autores dizem que a dimensão do sentimento está mais ligada a essa dimensão humana, racional, e as emoções estão no nível mais biológico, mais fisiológico. Mas é como se fosse um degradê entre as emoções no nível mais infravermelho, mas do impulso e do físico, e o sentimento mais ultravioleta, numa dimensão mais psicológica e espiritual. Mas, de uma certa forma, ambos são fundamentais para nós e, de uma certa maneira, muito da saúde, psíquia depende também das emoções, não só do sentimento. É interessante que há toda uma cultura nossa que estimulou o desenvolvimento intelectual. A gente cresceu muito em recursos intelectuais e cognitivos, mas o mundo do sentimento e das emoções ainda é um universo difícil de se lidar. Então, a gente percebe o quanto as emoções acabam sendo ainda um desafio para todos nós, e do que pese toda a tentativa de controlar a vida de maneira mais intelectual, de uma racionalidade mais cognitiva, de uma racionalidade voltada mais para um processo do pensamento. Mas, de uma certa maneira, nós somos muito movidos pelas emoções. A gente vê isso a todo momento. Todas as relações humanas têm um componente afetivo. ser a relação entre pares, nas amizades, no trabalho, nas relações familiares, nos processos da vida como um todo, mas não só nas relações humanas, mas com a natureza, com os animais, com os nossos comerços, com os próprios objetos, afeto com os objetos. Ah, eu ganhei isso lá de uma pessoa querida, todo aquele objeto, começa a ter uma representação positiva para mim. Então, o campo do sentimento é exatamente isso, o campo da representação afetiva do valor de alma que as coisas começam a ter para nós. Então, as coisas têm um valor prático, uma caneca é uma caneca, ela está ali para a gente beber um chá, um café, mas se é uma caneca de uma pessoa especial, se é uma caneta que eu ganhei, se é um livro que eu ganhei com uma dedicatória de alguém, aquilo ganha um outro status para mim. Aquilo ganha... Ele é, então, revestido de elementos afetivos que têm uma representação de uma qualidade, uma qualidade de alma. Então, o sentimento, de uma certa maneira, traduz qualidades de alma, valor de alma para a gente. Valores positivos e valores negativos, valores de alma. E todo o processo do espírito só se completa se a gente puder entender a realidade, compreender do ponto de vista intelectual e também pelo viado sentimento. quando perguntaram para Jung se ele acreditava em Deus, e ele responde que ele sabia Deus, então ele não tinha que acreditar, porque acreditar é algo que eu tenho que, de uma certa maneira, fazer uma aposta de fé. Eu acredito que aquilo existe, mas quando ele diz, não, eu sei Deus, então, de uma certa maneira, tu vivencia essa experiência. E isso é uma compreensão intelectual e também do coração, né? Então, o sentimento, justamente, é a razão do coração, são os caminhos do coração determinando a experiência e o reconhecimento do valor das coisas. Por isso que o conhecimento verdadeiro tem que se dar tanto por um viés intelectual como a nível de sentimento, integrando os dois, né? Para que seja uma experiência completa. Sim, Gil? Eu sou interessante. Boa noite a todos. Ficou interessante porque no começo da sua fala eu me questionei, eu auto-questionei. Você sabe a diferença em sentimento e emoção, né? E eu tinha um... Eu estava vendo um curso, né? Dizendo que, apesar deles serem colocados, aquilo que você falou, com sinônimos, né? O sentimento, ele é importante para ter o conhecimento de que a emoção cria um sentimento. Ele diz aqui, né? Por sua vez, o sentimento, ele cria emoções e ou outras novas emoções assim como novas emoções. Então, aqueles são reals intelectuales. Uma volta de exatamente, ou sim, o sentimento seria a emoção em movimento. Eu poderia dizer isso? Cortou um pouquinho, Gil, a tua fala aí, mas eu vou... Eu vou ver se eu entendi. Tu quer saber melhor essa diferença, isso? Da emoção e do sentimento, isso? A ideia... Isto, do problema de conexão, melhorou aí. Eu saí... do quarto, do escritório, por causa da impressora. Mas exatamente isso. Está melhor agora? é isso mesmo, é isso. É interessante que aqui, no capítulo, a gente traz o emoción, é a raiz etimológica da palavra emoção, quer dizer perturbação moral. É do latim, mocio, movimento, perturbação. Então, a emoção realmente é um estado de mobilização interna, que tem uma dimensão física. Então, quando a gente toca nas emoções, a gente está tocando na nossa dimensão animal. Por isso que o temperamento, o temperamento, que até aqui é citado pelo Goleman, o temperamento está ligado da ordem, também, das questões que envolvem um estado nosso, mais determinado muito pela genética, o temperamento. O temperamento está ligado, é uma combinação, de uma certa maneira, de uma disposição que é dada pela questão genética, que de uma certa maneira é processada e elaborada pelo espírito. Enquanto que o caráter é de ordem espiritual, totalmente espiritual. espiritual. Então, quando a gente está falando das emoções, sendo essas emoções que estão com uma dinâmica, uma força que mobiliza a nossa alma, então, a gente pode dizer que as emoções são como forças da natureza dentro de cada um da gente, que geram tensões, que geram cargas e descargas que mobilizam a vida, gerando uma paisagem dinâmica dentro de nós, que mobiliza o nosso ser. Então, a gente pode, de uma certa maneira, ir sendo saturado de emoção e ficar pesado, ou ficar que nem um tempo carregado que vai se fornir nuvens pesadas até liberar certos raios e trovoados pela descarga de tensão que fica no ar. Então, de uma certa forma, as emoções são descargas e estados da natureza que são mobilizadas e, de uma certa forma, envolve, então, reações também fisiológicas, alterações respiratórias, circulatórias, termodigestivo, por ela estar refletindo essa dimensão animal. A Júlia fala que as emoções são de ordem da nossa natureza animal, enquanto que os sentimentos são de ordem, então, justamente de um campo afetivo complexo que está em a ver com a nossa forma de compreender a realidade. Então, o sentimento é uma forma de lidar com a vida enquanto uma capacidade de perceber, interpretar e responder à realidade. Ou seja, o sentimento é uma forma de razão, é uma inteligência, uma inteligência no sentido que ela representa um conjunto de qualidades ou tendências morais de alguém e que reflete a minha capacidade de poder assimilar a realidade por essa via do coração. Então, esse seria o sentimento. Eu solito, quer colocar alguma coisa? eu queria perguntar porque uma coisa que você falou um pouquinho antes, boa noite, desculpe, boa noite, doutor Jás, boa noite, Quando, você fala que é um estado de mobilização interessa, aí no caso da emoção. Na emoção, pode acontecer pode acontecer que ela seja, você falou na genética, não é isso? Quando você falou da emoção. Então, ela também pode ser de raiz que venham aquelas pessoas extremamente inclusive perigosas, elas têm assim, existe aquela emoção neles, mas é uma coisa assim, não trabalhada e que pode gerar essas pessoas realmente psicopatas inclusive, não é verdade? Eu penso também nisso porque se vem de genética também pode vir do espírito também como sentimento. Agora, o sentimento já não é assim, não tem essa sensação, de pessoas que possam vir com a gente chama assim no português claro, índole ruim e no sentimento assim, não na emoção, é isso? Perdão. tem sentimentos negativos também. Oi? Tem sentimentos assim como as emoções podem ser agradáveis e desgradáveis, a Joana fala em sentimentos, emoções positivas e negativas, o sentimento também pode ser positivos e negativos, né, o Soli? Porque como o sentimento refere a um campo do processo de como eu lido com a vida, de uma certa maneira, a minha forma de perceber as ocorrências, porque as emoções são mais espontâneas, elas são uma reação imediata, instantânea, e envolve essa descarga de energia. claro, a gente pode ter uma emoção descontrolada, uma emoção exagerada, que representa essa descarga até fisiológica, enquanto que o sentimento, como eu falei para vocês, ele tem um aspecto representacional, né? Por isso que a emoção é passageira, né? A não ser a paixão que ela envolve um estado afetivo de longa duração, as emoções em geral, né? Elas são de caráter passageiro, elas podem deixar um estrago, né? Mas elas são passageiras, né? Enquanto que o sentimento, né? Ele é um aspecto mais permanente da gente, mais duradouro, né? E que, de uma certa maneira, representa uma condição nossa de característica nossa, né? Do ponto de vista da nossa personalidade. Então, a Joana, né? A benfeitora, ela faz essa distinção, ela não defende a emoção como algo que é justamente imediato, né? E que está ligado ao nosso lado fisiológico, ou seja, ela produz alterações físicas, né? Porque a emoção está ligada mais ao mundo sensório, as sensações do corpo, né? Ou seja, a emoção é mais uma resposta do organismo. Então, se eu sinto, né? Se a sensação é que eu vou ser ameaçado à minha integridade física, então, vou ter uma resposta emocional, meu corpo vai ter uma descarga de adrenalina e vai responder porque eu vou sentir talvez emoções de perigo e assim por diante, né? E a resposta ela é realmente imediata, né? Enquanto que então, as emoções elas são algo automático de sua benfeitora, né? Uma coisa mais inconsciente, não elaborada, né? Sem consciência, sem relação direta da consciência. Enquanto que o sentimento diz a benfeitora, né? Ela é fruto de um trabalho da consciência, de uma percepção, de uma elaboração que envolve realmente, como falei pra vocês, uma compreensão. Então, a emoção é mais uma resposta do organismo, né? Que produz descargas fisiológicas, né? E o sentimento, né? É mais um processo da alma mesmo. Mas pode ser negativo também, né? Eu soube. Ou seja, pode ser negativo. Sim, só pra eu, assim, podia, eu ia, só pra eu perguntar mais uma coisinha, ambos, ao longo das nossas reencarnações, isso aí é assim, é no geral, está falando, né? Então, eles são trabalhados, nós trabalhamos, agora dependendo de nós. é de uma certa maneira o que acontece, né? A gente não tem como controlar as emoções de uma maneira assim tão direta, porque a relação do córtex com o hipotálamo, ele não se dá assim de maneira, né? Então, as respostas do hipotálamo são respostas mais instintivas, né? Então, o que acontece? Se muda a minha compreensão, muda também a minha resposta emocional, isso que é interessante, porque a resposta emocional, ela também caminha com os sentimentos, por isso que a gente pode elaborar as emoções, né? Poder processar elas, né? O que a gente pode, o que a gente não pode fazer é e tu pode conter as emoções, mas conter as emoções não quer dizer que tu conseguiu eliminar elas de ti, né? Tanto é que as pessoas acabam adoecendo muitas vezes justamente por controlar as emoções e ficar carregando aquilo vai gerando doenças somáticas depois, né? Mas tu pode ir educando as tuas emoções, mas essa educação pressupõe também o trabalho do sentimento. Então, por exemplo, se eu interpreto a vida, eu me vejo como frágil, né? E vejo a vida como assustadoramente pesada e difícil, então é óbvio que a minha, a imagem representativa da vida é que a vida, ela é perigosa. Então, do ponto de vista do sentimento, eu me vejo como inferior e do ponto de vista emocional, eu me sinto então ameaçado. E é claro que isso vai gerar o quê? Ansiedade. Então, a resposta emocional é uma resposta natural a um ambiente que é hostil para mim, né? E meu corpo precisa se defender porque ele está sempre sendo de uma certa maneira ameaçado, né? Por perigos. Então, a emoção responde àquela condição afetiva da qual eu me encontro, né? Então, isso está sempre em jogo também as as representações internas ligadas aos sentimentos que envolvem a nossa forma de lidar com a vida e interpretar. Por isso que a emoção é uma vida... João, a Jona fala que que o sentimento ele vem a partir da emoção. Claro, a emoção é mais rápida e mais imediata, né? Então, é natural que no primeiro momento o que nos chega de maneira mais direta é esse nível menos elaborado e mais impulsivo das emoções que está ligado a padrões já internalizados, né? E o sentimento acaba vindo depois, né? Até para todo mundo dizer evolutivo. Mas a gente pode também, de uma certa maneira, com o nosso sentimento, criar uma representação positiva que favoreça emoções também de acordo com aquele estado afetivo da gente. Então, de uma certa maneira, os sentimentos vão norteando também e possibilitando, de uma certa maneira, a gente elaborar, processar e movimentar de maneira mais favorável esse campo emocional. Sarah? Sarah? Está sem microfone, Sarah. Deu agora? Ok. Entrando na carona dela, da El Soli, eu queria fazer uma pergunta. Os psicopatas, eles não têm sentimentos, né? Dizem que eles não os têm. Não, é que é o seguinte, o que acontece espiritualmente, Sarah, existem duas teorias psicopatas, né? Uma teoria é que o psicopata não tem culpa, né? Então, sentimentos, tem muitos psicopatas que têm uma sensibilidade muito grande para a música, uma comida refinada, nada, geralmente são muito inteligentes, né? E apreciam, né? De uma certa maneira, uma coisa de valor, né? Então, mas realmente o que acontece? O psicopata, ele não tem, ele não tem remorso, ele não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, esse mundo do Eros, né? do sentimento voltado para essa dimensão do reconhecimento do outro, o outro está num objeto para ele. Então, isso é muito presente como uma característica do psicopata. E ele não sente culpa, né? Então, o que acontece? Alguns espíritos vão ficando indiferentes. Então, a espiritualidade fala que uma das coisas mais indesejadas do ponto de vista da caminhada espiritual mais perigosa é a frieza do coração, a indiferença. Porque a indiferença vai matando a alma, vai petrificando a alma. Mas o ódio é ele se torna menos pior, tem um caráter menos destrutivo e permanentemente negativo do que a indiferença. Porque o ódio é o amor que enlouqueceu. Então, o ódio é movido por paixão, por raiva, por uma série de coisas. E a indiferença vai perdendo a conexão com a essência divina. com a conversa de poder sentir. E aí, realmente, isso vai dar psicopatia. Alguns autores da psicologia dizem que na verdade, no fundo, a Melanie Klein é uma dessas autoras que diz que não é que o psicopata não tenha culpa, é que a culpa dele é tão grande, é tamanha que vai destruir com ele, que ele ia psicotizar. então ele faz uma defesa, uma dissociação da culpa. Então, tem autores que dizem que o psicopata não tem culpa e tem autores que dizem que o psicopata por ter uma culpa tão grande que ele faz uma cisão e nega a culpa para não ter que sofrer e desencadear uma desestruturação total da personalidade. As duas coisas estão certas, porque, de uma certa maneira, por tudo aquilo que eu vou fazendo que está contrário à lei divina, contrário à minha consciência, vai gerar conflito. Eu posso negar esse conflito. Então, claro que todo psicopata, ele não sente culpa, mas não quer dizer que ele não está carregando dentro dele pesadas responsabilidades que uma hora ele vai ter que despertar e acordar para isso. O livro Libertação, do Andalice, ele é um bom registro desse processo todo, é um livro muito rico que mostra toda essa dinâmica onde a sombra é positiva, é invértil. Então, é um livro interessante para poder entender toda essa sombra do amor que margeia a dinâmica daqueles espíritos que negam a importância do afeto e buscam a questão do poder. Lembra que a gente falou em algum momento que o poder é o substituo do amor? Onde não há poder, há o amor. E onde há poder, o amor não entra. Então, de uma certa maneira, e o campo das emoções está ligado à modalidade do poder. A paixão está ligada à modalidade do querer, as emoções à modalidade do poder e o sentimento, o amor por excelência, está ligado à modalidade do conhecimento do saber. Então, o sentimento é da ordem do saber, as emoções é da ordem do poder e a paixão é da ordem do querer. Não precisa de uma ideia, mas as modalidades psicológicas de cada um. Obrigada. A Olimpia tinha levantado a mão antes, não quer mais? Boa noite, boa noite. Gelson, a minha pergunta era com a questão do controle, mas tu já explicaste, está entendendo? Porque eu queria saber como fazer o controle da emoção pegando o momento de cólera. Vai fazer controle, ele vai fazer sintoma, não tem como. E, às vezes, a questão toda é canalizar, é poder canalizar, é poder, de uma certa maneira, direcionar essa emoção para um fim positivo ou expressar isso de maneira mais adequada. Então, isso é uma forma também de ir trabalhando as emoções. é só um pouquinho, Débora, desculpa, eu fiquei lembrando daquela passagem que Santo Agostinho fala, que no final de cada dia ele fazia um levantamento, aí eu, no meu momento, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu tenho um momento de raiva, de aborrecimento, mas por que tanto, menos, me lembrei do Marlon, menos, mas aí cai a ficha, cai a ficha e depois fazer essa reflexão, eu acho que esse é um processo de estar se auto-percebendo, não deixar que eu já me colerizei, já me aborrecii, não me dirijo se tem uma pessoa, um grupo, pedir desculpa, e assim, eu fiquei raciocinando nesse sentido, sabe, Gerson? Sim, 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 de uma certa maneira, se as emoções nos pegam pelas vísceras, o sentimento é um processo de julgamento e avaliação, só que esse processo emocional de Joana de Ângeles, ele está ligado ao egocentrismo da gente ainda, a emoção, ele é uma manifestação psicológica, ainda muito perto dos instintos, das sensações, mas ele é autocentrado, por isso está ligado ao poder, ou seja, é um instágio mais infantil, então, para mim, a emoção é sempre uma resposta de muito desse lugar autocentrado, enquanto que o sentimento é um desabrochar que é despertado em direção ao outro, em direção ao relacionamento, a construir, a trocar, a cooperar, a interagir, a valorizar o outro. para mim, a emoção está muito ligada com uma resposta que está sempre ligada à minha experiência individual, pode ser boa ou ruim, uma emoção positiva, mas centrada em mim, enquanto ou se me sentir ameaçado, ou me sentir gratificado, então, de uma certa maneira, eu vejo a emoção como uma resposta mais primária dessa dimensão ainda mais arcaica da nossa condição egocêntrica, mais infantil. Não quer dizer que seja necessariamente negativa, mas fala disso. Débora? Obrigada, Jess. Jess, eu estava pensando quando estava falando nessa questão de educar o seu sentimento influenciado também na percepção da emoção, porque há muitos anos atrás eu trabalhei com o programa de resolução de conflitos nas escolas, então a gente ensinava as crianças a identificar as emoções, os sentimentos e tal. Aí, posteriormente, eu fui trabalhar com violência de gênero, que entra nessas questões de poder, inclusive a gente estudou um capítulo sobre feminismo e machismo, então eu fico orando para essas coisas todas, eu fico me perguntando que a Juana fala muito em reconhecimento dos direitos, a gente precisa assim, a maneira como a mulher vista hoje em dia ainda é muito, nesse lugar de subalternidade, mas muito do que acontece, da violência que acontece, e aí seria a minha pergunta, porque a violência é um comportamento, seria uma resposta inadequada diante dessa concepção de um lugar equivocado da mulher, de um sentimento ainda meio... Eu não estou sabendo correlacionar como é que faz uma coisa com a outra e como é que começa a lidar com o problema, se é que é possível. Não sei se é muito claro. Não, com certeza, é importante essa questão, isso tem a ver com aquilo, no capítulo, a gente fala da diferença entre atributo e qualidade. Na verdade, as emoções, com todo padrão arquetípico, e o arquétipo tem uma dimensão sempre instintiva, a gente está falando em atributos, e atributos a gente está falando como força da natureza. Então, a agressividade não é uma qualidade, ela é um atributo. Ou seja, a agressividade é uma dimensão da vida, da natureza humana, e como tal, é uma resposta que a gente tem e uma forma de lidar com as situações. Então, a agressividade é necessária para sobreviver, é uma condição da nossa natureza. Agora, se ela é fora de contexto, se ela é exagerada, ela se torna violenta. Daí não é mais agressividade, é violenta. Daí já tem uma qualidade. Tu entende? Então, que a qualidade vai depender justamente de como esses processos vão se dar em termos de relação e de contexto. Então, como a gente fala de uma pessoa violenta, a gente está falando de uma pessoa que lida mal com a agressividade. ela não sabe lidar com a agressividade, por isso que ela é violenta. O problema não é agressividade, porque muitas vezes a gente tem que ser agressiva para a gente poder imprimir alguma coisa, fazer algum movimento na vida, tem que ter uma costa de agressividade, ela é necessária. Agora, para ser violenta, ela tem uma resposta inadequada e muito agressiva. Então, é uma resposta muito pobre, pouco elaborada, onde a pessoa não consegue conversar, a pessoa não consegue ponderar, a pessoa não consegue elaborar e a resposta dela já sai assim, com violência. E geralmente é uma resposta emocional. Então, de uma certa maneira, o que acontece é uma desumanização do indivíduo, na medida que essas emoções tomam ele, e a resposta dele fica muito majoritariamente, de maneira preemente, só marcado por aquele estado emocional. Tem pessoas que, por exemplo, uma coisa é você ter uma raiva num certo momento, que a Joana falou que é natural ter raiva de vez em quando. Outra coisa é você ter uma pessoa raivosa. Daí é diferente. uma coisa é você ter uma resposta de agressivo em algum momento, você se violenta. Então, a gente fala de uma pessoa que não consegue, por exemplo, homens que não conseguem, interpretam tudo como rejeição. E aí ele responde de maneira violenta. Tem duas coisas aí mal resolvidas. A forma como ele interpreta o comportamento do outro, como se há, no caso de homens violentos, pegando o exemplo de homens violentos, a mulher não pudesse ter o direito de dizer não ou afirmar a sua vontade própria. Então, ele interpreta e a resposta dele, ele fica tão mobilizado diante disso que ele não sabe lidar e responde dessa maneira muito primitiva, violenta e perigosa consequentemente. Então, a gente está num processo realmente de um atributo que tomou uma qualidade negativa, que tomou um caráter destrutivo. Sim, Gil? Eu queria uma ajuda. Fazer quando você sente que uma pessoa tem raiva de você, mas você necessariamente não sabe por quê. Não sei da impressão que tem inveja, eu não sei, quando você sente que sua presença incomoda. Orar basta, não basta, né? Chegar, tentar conversar. Daí depende, né, Gil, de quem é a pessoa. Se tu tem intimidade para conversar, para questionar, para confrontar a pessoa, há condições para isso, o diálogo sempre é um caminho interessante, né? Poder perguntar, ó, né, por que que tu está reagindo assim, que tu percebe, né? Agora, quando não há condições de estabelecer um diálogo, né, daí realmente a atitude da gente é tratar a pessoa, né, de maneira adequada e procurar realmente, né, mandar vibrações positivas, né, orar, que ela possa encontrar, né, o caminho. Não ser indiferente, né, como você falou, não ser indiferente, né, porque é indiferente. É, porque às vezes a indiferença pode estar escondendo uma mágoa, né, também. Exato, mas é muito engraçado, você não sabe, não sabe porquê, mas eu sinto, né, obrigada. Sim. Não é, muita gente tem raiva da gente, né, é natural, é mais comum do que a gente imagina, né. Eu sou ali? Faz parte, né, Jéssica? Faz parte. Então, isso que você falou, estava falando, né, dos atitudes, qualidade, não tem os sentimentos nas abrochas com relação ao outro, a emoção, a resposta primária, mais recosentro. Eu queria saber que se qual dos dois, se não tiveram, assim, um controle, não pegaram, assim, como é que é, um controle sobre as próprias emoções ou os próprios sentimentos, pode realmente se transformar em doença mental, porque, você falou da violência, né, então, pensa, ai Deus, pai, então, muitas vezes, essas pessoas, assim, pode até não ser uma pessoa má, mas não consegue controlar, já vai batendo, a coitada das mulheres, se casa com o homem, pelo amor de Deus, vira saco de pancada. Então, eu tenho pavor de pensar nisso, porque eu sou muito feminista. Então, como é que, como é que fica? Porque, a doença mental, nós sabemos que, do espírito, todas, todas as doenças vêm do espírito, somos nós que causamos para nós mesmos, não causando o físico, né, causando na mente. Então, e essas pessoas, elas já estão, podem estar preparando para si mesmo, doença mental, se tornar um doente, uma pessoa doente mesmo. Eu não estou nem falando do Alzheimer, e do, da demência, que também é uma coisa, a parte, envolve também até violência, mas aí, muito difícil, aí tem também os controles, controles com a medicação, e tal. Mas estou falando da pessoa que, uma pessoa normal, parece normal, né? É que, na verdade, não é só aquele que não tem estudo, aquele pode ser aquele lá, que foi colorido, branco. Claro, claro, até porque a natureza espiritual não se reflete só nas condições sociais, econômicas, né? Então, tem muitas pessoas que são, do ponto de vista da cultura, da realidade, consideradas, assim, pessoas com poucos recursos, mas são espíritos muito elevados, isso não tem a ver. Então, de uma certa maneira, o problema, a grande questão que está em jogo, não é o sentimento e a emoção, o combate, a gente não está combatendo as emoções e nem os sentimentos, né? A gente vai trabalhar a estrutura ou a condição interna, o estado das quais as emoções e os sentimentos derivam, porque o sentimento e a emoção e a emoção mais ainda é uma resposta, né? É uma resposta. e o que está acontecendo comigo, com a minha realidade, para que essa resposta se dê dessa maneira. Então, de uma certa forma, o que está em jogo não é só a emoção, não adianta você só olhar para a emoção, você tem que olhar para aquilo que provocou a emoção que geralmente está ligada a uma fantasia e a um sentimento. então, é ali que a grande questão que está em jogo, né? O estado interno que provocou esse tipo de reação emocional. Isso que tem que ser trabalhado. Olímpia? Gê, o senhor retorno à questão da agressividade, porque a gente vem de um padrão e a gente muitas das vezes, depende de onde está localizado na família, mas tu és tão agressivo, né? Porque muitas das vezes, né? E tu estás trazendo para nós que a agressividade ela é um ponto que ela é importante dentro da nossa evolução, né? Seja na família, na comunidade, quando você está desenvolvendo, tem intenção de desenvolver e executar um projeto, seria, vamos dizer, uma agressividade, que eu quero dizer, uma agressividade, não sei se pode existir isso, mas uma agressividade pacífica, que eu estou em harmonia comigo mesmo, que difere dessa agressividade que ela pode vir até em vias como a colega trouxe aí de ocorrer um homicídio, né? No caso do feminismo e outras situações, eu estou aqui matutando, né? Porque eu me criei ouvindo essa palavra, né? Tu é agressiva, tu é assim, tu é assim, né? É por isso que eu estou retomando. Não está claro para mim. É, é, eu não sei também o que que fazia as pessoas interpretarem você como uma pessoa agressiva na época que tu era mais novinha, né, Olímpia? Mas, de uma certa maneira, a gente tem que ter agressividade de muitas coisas, por exemplo, né? Um atleta que, de uma certa maneira, quer vencer, tem que botar um ímpeto, uma força, um cirurgião que vai cortar um paciente, né, com um bisturi, ele tem que ter uma costa de agressividade para poder cortar. E assim vai, né? Então, a agressividade está ligada a vários movimentos da vida que imprimem uma força, né, de ação, né, necessária, né? Então, uma força agressiva, né? Uma força combativa, uma força que rompe, uma força que, de uma certa maneira, seja intensa, né? Então, é disso que a gente está falando, quando a gente está falando aqui, da agressividade, né, no seu sentido mais genérico, né? Como atributo, não como qualidade, né? Agora, como eu falei, se essa agressividade toma um contexto exagerado, né, ou fora de... ou inadequado, ao contexto, né? Ou numa intensidade que é desnecessária, daí, realmente, tu está na violência, né? Na violência, e aquilo, daí, se torna negativo, né? Ok. É interessante, bem rapidinho, quando tu trouxeste do cirurgião, eu lembrei do meu filho, porque ele é cirurgião, e, às vezes, eu olho para ele e falo, meu filho, chama Bruno, como tu tem coragem de cortar? Porque ele é um homem, ele tem, ele é sensível, e, ao mesmo tempo, e agora caiu a ficha, deu para entender, né? Quando trouxeram... porque a agressividade aí está ligada a uma autoafirmação, né? É uma ideia autoafirmativa, né? Então, né? É... 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 É, de uma certa maneira, a agressividade institui a uma noção de um lugar de autoridade, né? e muitas vezes... E a violência, não. A violência desqualifica esse valor de autoridade. Tu pede autoridade quando tu se torna de autoridade. Obrigada, Gerson. Muito bem, gente. Então, tem tudo isso acontecendo, né? Nesse universo aí, né? E aí, claro, a... 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 a gente tem que realmente ter uma avaliação, né? Dessa dimensão da emoção, né? Porque a Joana vai falar justamente, né? que eu acho que é na qual estou lendo o livro, Diretrizes para a Felicidade, se não me lembro. Eu acho que é lá que está, né? Que ela tem essa... Essa... É um capítulo sobre as paixões, né? Lições para a Felicidade. É esse o nome do livro, né? Tem a Diretrizes para o Êxito e as Lições para a Felicidade. Acho que ele fez para a Felicidade que ela fala justamente, tem um capítulo sobre a questão das paixões e das emoções, né? E ali, né? Ela traz justamente essa ideia, né? Que... Que a gente não pode, né? Eliminar as emoções. Jamais. Assim como os instintos. Porque os instintos, nunca a gente vai deixar de ter instinto, né? A gente vai criando outros recursos, né? Que vai sobrepujando o instinto. Criando uma gotinha de tinta preta que vai sendo diluída no mar, né? E aí ela não aparece, mas ela está lá, né? Então, a Joana fala que ninguém pode ver sem as paixões, que elas fazem parte da nossa realidade animal, né? E que... Ainda mais em um corpo de carne, ela fala assim, né? Então, essas paixões ou emoções, a prefeitura coloca que elas impulsionam na vida e nas várias direções da nossa caminhada, né? No nosso processo, né? E, então, a questão toda é como lidar com as paixões, né? Então, e ela diz, então, por serem impossíveis de serem destruídas, né? Já que fazem parte da nossa realidade animal, elas têm que ser canalizadas, né? para gerar... Então, é como se fossem as emoções como um combustível, né? Que pode ser canalizadas para gerar o engrandecimento da sociedade da prefeitura, seja da cultura, da solidariedade, da paz, né? Então, de uma certa maneira, é uma potência que pode ser desdobrada, né? Pode ser trabalhada, né? E, de uma certa maneira, né? A gente vê, assim, que tem até pessoas, né? Atletas que se utilizam as emoções da raiva para direcionar isso para a superação dos desafios para poder vencer, superar, né? As limitações do esporte, né? Então, de uma certa forma, né, gente? Tem toda uma questão aí que a gente vai trabalhar a partir da semana que vem, né? Que é justamente começar a trabalhar algumas emoções. Você já pode também já ler o item 7 junto, né? Porque esse é o item 6, mas o item 7, ele também fala das emoções, né? O item 7 vai falar sobre os gigantes da alma, o ressentimento, ciúme e inveja. Então, no próximo encontro, a gente vai continuar nesse... no campo das emoções, a gente pode também discutir essa questão que a Lolita está trazendo aqui, como lidar, direcionar, canalizar as emoções, né? E trabalhar algumas emoções mais básicas, né? Como o medo, a raiva e o ressentimento, né? Para pegar essas três emoções aí que são bem interessantes, né? E a gente vai poder se ocupar delas no próximo encontro. Tá bom? Jelson, por gentileza, de que... você disse capítulo 7, de que livro? Me desculpe, eu perdi. Não, é o item 7 do programa. Ah, sim, ok. Nós estamos no item 6 agora, né? Ok. Que é o estudo sobre os sentimentos e emoções. E o item 7 é o gigante da alma, né? Que é o ressentimento, ciúme e inveja. Ah, tá ok. Ok, obrigada. Então, a gente já vai lendo o item 7 para já poder ir integrando ao nosso estudo. Ok. Você poderia, por gentileza, cotar aquela cotação do Ium que você falou no início? Tá na abertura do texto do capítulo que a gente estudou hoje. Ah, ok. Aquela 1. Ah, ok. Tá ok. Então, se tu não tem, eu posso. Se tem aquele capítulo? Não, não, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu vejo. Obrigada. É, tá ali como uma fase inicial. Ok, tá. Eu pensei que fosse outra coisa. Desculpa. Tá bom. Obrigada, Jelson.